Hoje estamos aqui com a parte 4 do Carnotaurus, Trovão e o Extinto Matador. Isto mesmo, eu tinha trazido aqui o episódio 3 pra vocês que está muito legal e vou deixar aí embaixo na descrição para vocês conferirem. Então já se inscreva, ativa o sininho para me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos, estamos bem pertinho. E deixe também nos comentários qual a sugestão de vocês do vídeo. Vamos nessa! No episódio anterior, o ex-companheiro de sua namorada apareceu para poder machucá-la. Quando o Trovão Carnotaurus decidiu sair para caçar e fazer uma surpresa para sua companheira no dia seguinte. Quando ele retorna, ele vê ela caída no chão machucada e ele, o ex-companheiro do lado dela. O Trovão Carnotaurus e o Extinto Matador não aguentou e ficou com muito ódio do ex-parceiro dela que matou ele. E então passou-se alguns dias, ele conseguiu salvar a sua parceira e ela conseguiu sobreviver e ainda colocou o seu ovo. Isto mesmo, o primeiro filhote do casal está prestes a chocar e eles estão muito felizes. Só que o perigo ainda não acabou e está perto de se aproximar novamente. Então assista o vídeo até o final. É parceira, não acredito que você conseguiu sobreviver e que você colocou o ovo. O nosso filhote está prestes a vir ao mundo. Eu não vejo a hora de poder proteger ele de todo o perigo. De todas essas criaturas maldosas que se aproximam com segundas intenções. De intenções de querer machucar. Ah, parceira, eu estou muito feliz de você estar comigo e da gente construir uma família. Eu também estou muito feliz, Carnotaurus Trovão. Até porque você me deu um filhote e isso é o dobro da minha felicidade. Esses daqui são os pais da Carnotaurus, a companheira do Trovão Carnotaurus e o Extinto Matador. Eles dois não apoiam. Eles odeiam o Trovão Carnotaurus e o Extinto Matador. Porque ele tem o Extinto Matador. E por isso que os pais da companheira Carnotaurus não gostam deles. E está se aproximando para mandar ela ir embora com eles. Olha, parceira, nossa filha está ali. Já sei o que vamos fazer. Vamos chamar ela para ir embora conosco. Vamos falar para ela que nós viermos até aqui para poder levar ela embora. Longe desse Trovão Carnotaurus. Filha! Filha, quanta saudade estamos de você. Eu e a sua mãe viermos te buscar. E sei que esse filhote é seu também. Eu não quero que você fique com esse Trovão Carnotaurus. Não quero que você continue aqui com eles. Por favor, filha, vamos embora comigo e sua mãe. Pai, mãe! Por que vocês vieram aqui e me buscar? Eu não vou embora. Eu tenho um parceiro agora. O Trovão Carnotaurus é o meu parceiro. E eu tenho um filhote que está prestes a chocar com ele. Eu não posso ir embora com vocês, mãe, pai. Eu tenho uma família agora. Filha! Eu não quero que você fique com ele. Você sabe que não apoiamos vocês dois juntos. Ele tem um instinto matador. Ele não vale nada. Ele matou seu ex-companheiro. Eu já estou sabendo disso. Já estamos sabendo. Eu tenho medo desse Trovão Carnotaurus se revoltar e acabar te matando, filha. Vamos embora. Você é a nossa única filha. Não adiantam. Vocês não vão levar ela. Ela é a minha parceira. E estamos construindo uma família. O nosso filhote já está prestes a chocar. Vão embora daqui, pois vocês não vão levar ela. Eu não vou, mãe. Eu não vou, pai. Eu agora tenho uma família para cuidar e honrar. Eu não posso deixar ele aqui. Filha! Você tem certeza disso? Você tem certeza que não vai voltar com seus pais? O que estamos fazendo é para o seu bem, filha. Deixe esse Carnotaurus Trovão aí. Ele tem um instinto matador. Ele merece ficar sozinho e morrer sozinho. Calma lá! Pense bem no que você está dizendo. Você não me conhece. Eu sou muito poderoso. Por isso que eu tenho um instinto matador. E eu posso matar vocês. Não, Trovão Carnotaurus. Pare com isso. Eles são os meus pais. Independente deles serem assim. São os meus pais. Você não pode fazer isso com eles. Não. Pai, mãe. Vão embora, por favor. Vocês podem acabar me prejudicando. Vão embora. Vão embora, por favor. Eu amo vocês, mas eu não posso ir com vocês. Eu agora tenho uma família. Tudo bem, filha. Já que você quer assim, vamos, parceiro. Venha comigo. Vamos embora. A nossa filha colocou a gente para fora. E preferiu o Trovão Carnotaurus e o Instinto Matador. Venha, parceiro. Eu tive uma grande ideia. E eu sei que você vai adorar essa grande ideia. Venha. Para eles não perceberem. Os dois, com muito ódio do Trovão Carnotaurus e a sua filha Carnotaurus, estão planejando algo para prejudicar o casal. Ai. Sai deste ovo. Isso. Ai. Nossa. Ai. Finalmente. Olá, família. Tudo bem com vocês? Nossa, eu não estava aguentando mais ficar dentro deste ovo. Oi, mãe. Oi, pai. Pai, como você é bonito. Brilhante. Você é do raio, pai. Você é diferente. Oi, filhote. Tudo bem? Sou diferente, sim. Eu sou o Trovão Carnotaurus. Eu sou um Carnotaurus muito poderoso, filhote. E eu vou mostrar para você que o seu pai vai lhe proteger de todo o perigo. E não vou deixar de que nada de ruim aconteça com você. Nossa, pai. Que legal. Você é o Trovão Carnotaurus. Ai, que bom. Eu sou privilegiado em ter um pai muito poderoso. Que legal. Só que eu tenho algo para dizer para vocês. Eu estou morrendo de fome. Não seja por isso, filhote. Fique aí. Venha, parceira. Tem muita carne aqui na frente. Um lendário brachiosauro. Venha. Vamos caçar ele para o nosso filhote. Espera aí, filhote. Que estamos voltando. É rápido. Venha. Venha, venha. Aqui é um lendário. É muita comida. Ai, nossa. Venha, venha, parceira. Me ajude. Isso. Vai. Acabe com ele. Isso. Vai, 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 vai. Acabe com ele. Isso. Nossa, cara. Isso é muita comida. Isso mesmo, parceira. Cuidado, parceira. Isso. Agora vamos levar para o filhote. Vamos, parceiro. Venha. Vamos aproveitar que os dois saíram. Ei, filhote. Tenho algo para falar para você, meu filho. Você é o nosso filhote. Aquele Trovão Carnotaurus e aquela outra lá mentiram para você. Você é o nosso filhote de verdade. Venha conosco. Vamos. Vamos, filhote. Venha. Você é o nosso filho de verdade. Somos os seus pais de verdade. Venha. Sério? O que vocês estão falando? Não acredito. Eu estava tão feliz que o Trovão Carnotaurus era o meu pai. Então é tudo mentira. Eles não são os meus pais de verdade. São só vocês mesmo. E então este pequeno filhote, o filhote do Trovão Carnotaurus inocente, foi enganado e acreditou na bobagem dos pais, que na verdade são seus avós. Pronto, filhote. Pronto, filhote. Tem comida? Filhote? Parceira? Cadê o nosso filhote, parceira? Filhote? Meu Deus do céu. Meu Deus. Parceira, cadê o nosso filhote? Parceira? O nosso filhote não está aqui, parceira. Alguma coisa aconteceu com ele? O que foi? Eu quero o meu filhote. Eu estou ficando nervoso. Eu vou sair matando todas as criaturas à procura do meu filhote. E quando eu encontrar o culpado sequestrador do meu filhote, eu vou fazer picadinho. Seja lá quem for. Parceira, eu quero o meu filhote. Calma, parceiro. Calma, Trovão Carnotaurus. Você não vai matar ninguém. Calma, eu também estou desesperada. É o nosso filhote. O nosso primeiro filhote. Um tempinho que a gente sai. O nosso filhote já foi embora. Já sumiu. Filhote, será que ele entrou aqui dentro com curiosidade em saber o que é isto? E se afogou e algum megalodante comeu ele? Eu não sei, parceiro. Temos que fazer alguma coisa. Cadê o nosso filhote? E agora, será que eles vão descobrir? Pois, se o Trovão Carnotaurus e o Extinto Matador souber que foi os pais de sua companheira quem sequestrou o seu filhote, ele vai matar os pais dela. Deixem aí nos comentários se vocês querem que o Trovão Carnotaurus mate os pais da sua namorada Carnotaurus. Deixem aí embaixo que eu vou trazer aqui a parte 5 para vocês que está muito legal. Então já se inscreva rumo, rumo aos 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Até as próximas e beijos!